Bom, hoje sou eu Pedro Marinho Pereira, canal Mestre Bonsai. E a pergunta de hoje é, Bonsai é masculino ou feminino? Vamos descobrir. Então, já uma vez se perguntou se Bonsai é masculino ou feminino. Essa é uma dúvida comum entre os admiradores desta arte. Caso esteja a perguntar, é uma arte milenar de cultivar árvores em miniatura, bem pequenas. Afinal, Bonsai é uma palavra portuguesa ou estrangeira, como se pronuncia e escreve corretamente. Agora, muita gente diz a Bonsai, que pensa referir-se à árvore Bonsai. Árvore é um substantivo feminino que significa uma planta linhosa com tronco, ramos e folhas. A palavra árvore vem do latim árvore. Bonsai é uma palavra estrangeira, de origem chinesa-japonesa. Ela foi incorporada ao português como um estrangeirismo. Ou seja, uma palavra que mantém a forma e o significado da língua de origem. Outros exemplos de estrangeirismo são pizza, sushi, jeans, mouse. Por isso, em japonês, a palavra Bonsai é masculina ou feminina. Em japonês, a palavra Bonsai é masculina. Ela é formada pelos caracteres Bonsai, que significam vaso e cultivo. A palavra Bonsai não tem acento gráfico em português, assim como outras palavras de origem japonesa, como samurai. A palavra Bonsai pronuncia-se com a sílaba tónica em sai, ou seja, bonsai. Ela escreve-se sem acento gráfico, assim como outras palavras de origem japonesa. Como eu referi, samurai ou origami, a palavra Bonsai é invariável em número, ou seja, não muda no plural. Portanto, o correto é escrever um Bonsai ou dois Bonsai. Basicamente, a lição é esta. Ou seja, como é um estrangeirismo, é uma palavra japonesa, não temos como dizer a Bonsai. Será sempre o Bonsai. Isto corretamente. Agora, podemos dizer? Podemos. Da mesma maneira que existem outras variantes em que se diz, por exemplo, como eu referi nos plurais, um Bonsai e dois Bonsais. Soa mal. É assim, para pessoas como eu aprenderam a falar a palavra em japonês, sou a mal. Mas, torna-se algo que acabou por ser um pouco comum, principalmente aqui no Brasil, uma vez que é aquilo que eu referi, é um estrangeirismo. Foi adaptado para a língua brasileira. Então, continua-se a dizer o Bonsai ou a Bonsai, ou então um Bonsai, ou então dois Bonsais. Exatamente por causa disso. É um estrangeirismo. É correto como eu referi? Não. E este é um vídeo bem curtinho. Isto para nós termos mais conhecimento e estarmos mais perto de sermos todos mestres de Bonsai. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Abraço. Abraço.